Música Fala galera, beleza? Esse é o EduGame86 e chegou a tão esperar na hora de fazer o sorteio aqui da Brasil Game Show O ingresso da Brasil Game Show né Lembrando que vai ser dois sorteios aqui tá As duas pessoas que comentaram aqui vão levar os sorteios da Brasil Game Show E espero que seja menino ou menina E vamos lá, vamos sem mais delongas Vem aqui Chega mais aí galera Estamos aqui ó, antes de eu mostrar pra vocês O nosso segundo canal, 2PlayerGame Lá é um canal de detonados, um canal de séries de games Passem lá, dá uma olhadinha pra conferida E se gostarem, se inscrevam Sem mais delongas, vamos aqui ó Nosso sorteio, dá um CTRL C Tem aqui no nosso site CTRL V Load Game Load, que é o load Comentários né, carregar os comentários E vamos ver quem que vai ganhar agora hein Agora é a hora hein Agora que todo mundo fica com o coração na mão pra não falar outra palavra né E isso embora Vamos clicar aqui Se vocês escreveram lá certinho Hashtag Edu Quero BGS 10 Vocês vão ganhar Hashtag Edu Quero BGS 10 Vamos lá Rainbow E O ganhador vai ser Aí ó Hashtag Edu Quero BGS 10 Flop Games Ganhou, parabéns meu querido Você ganhou O seu Ingresso E quero poder entrevistar com você lá E vamos pro nosso segundo ganhador Como a gente tinha falado Aqui a gente tinha sorteado dois ingressos E o nosso segundo ganhador Vamos lá O nosso segundo ganhador vai ser Mateus Mateus aí ó Hashtag Quero Edu BGS 10 Mateus E Flop Vocês são ganhadores Da Brasil Game Show Aí pra ganhar os ingressos Se vocês não entrarem Se vocês não entrarem em contato comigo Até as Durante 24 horas Até amanhã ó São 5h19 Se até as 5 da manhã Às 5 da tarde De amanhã Vocês vão entrar em contato A gente vai fazer outro sorteio Estamos entendidos galera? Certinho Então aí Vocês Entrem em contato comigo Manda o código pra vocês Quero fazer entrevista Com vocês dois lá Infelizmente Não foi o menino que ganhou Tinha meninas que comentaram No nosso Nosso lá Infelizmente não foi elas Mas Quem sabe No próximo Acaba sendo mulher O público feminino No nosso canal Ó né Galera Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem Momentem Se você é novo no canal Não deixem de se inscrever E ativar o sininho É muito importante Que vocês ativem o sininho E acompanhem As nossas matérias Do dia a dia E não esqueçam de seguir A gente nas redes sociais Twitter Instagram Facebook Beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau